Vitão CCN Mineração, caindo olho de tandera lembro que você comentou que em algum momento ficaria interessante para marcar preço, tem algum preço para ficar coiote? Então eu tenho que reavaliar ela, acho que tem uns dois trimestres que eu não avalio eu tenho um preço aqui marcado só para acompanhar, não é nada fixo, então por favor, escutem bem o que eu estou falando não é nada fixo, é só um preço que eu uso como baliza para acompanhar, para quando eu tenho que começar a olhar para o ativo estamos estamos a 38% desse preço então está longe, o preço o preço que eu estou pensando para começar a olhar é na faixa dos 3 reais longe, longe, longe 3,30 eu começo a olhar mas antes disso, no way, Rosé não tem qualquer tem aqui, porque a gente estava acompanhando há algum tempo, tem aqui a posição de Gerdau, Vale, Usiminas e CCN Mineração tirando a Gerdau, o resto tudo está fora da casinha 25 a 30, 25 a 40% acima estão tudo maluco Usiminas mesmo, vai ser um tombo que eu não quero não quero estar para assistir tá, é, não, não, não não, nenhum interesse não toco com uma vara de 10 metros naquilo ali, certo? a gente ainda tem uma crença crença econômica não muda da noite para o dia eu postei um podcast aí no, compondo a tese de sexta-feira que é um podcast falando do Big Short China Edition certo? daquela lá da China escutem aquele podcast quem conseguir tradução ou qualquer coisa escutem aquele podcast podcast fala dos caras que viram a crise do 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 setor ali de consultor civil chinês chinês é, antes muito antes do preço refletir aquilo demora para as pessoas perceberem o que está acontecendo demora para as pessoas aceitarem o que está acontecendo é todo aquele processo de grievance é, denial e bababá e raiva e não sei o que é todo aquele processo eles fazem então assim demora para a coisa refletir a economia chinesa está desacelerando o mundo está arrefecendo certo? isso não quer dizer estacflação isso não quer dizer recessão mas as coisas estão arrefecendo neguinho ainda não acordou para isso a gente viu o petróleo que vai bater e vai estourar e o petróleo hoje caiu 3% com a manutenção dos cortes da OPEP as coisas estão arrefecendo e a galera não está levando a sério tá oba, 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 oba o preço do minério de ferro está descasado da realidade descasado da realidade aquilo ali está naquela expectativa eu estou falando há 300 anos que a China não está estimulando não é assim para estimular a economia a crescer não funciona na base do eu vou fazer e pode pedir limpimpim na coisa estamos vendo isso acontecer constantemente aquele preço ainda está inflacionado o mercado ainda está muito no oba, oba com essa história aquilo ali ainda está afetando positivamente sem qualquer racional vale isso é sem diminuição a parte do mercado de aço aqui no Brasil não acordou ainda que aquilo ali vai dar problema o Ziminas está viajando a precificação de Ziminas a da Gerdau está mais casada com a realidade a da Ziminas está viajando fora da casinha mas volta a reforçar nenhum problema quando chega lá no buraco eu junto os cacos não tem problema aí eu pego e conto não tem rolo mas não toco de jeito nenhum o mundo está descasado com algumas coisas essa é uma delas é muito oba, oba vai, agora vai e não sei o que e bababá a mesma coisa está acontecendo com o Petrobras mas ali a questão é mais subjetiva não estão levando a sério o que o governo está fazendo depois que substituíram ali pela Magda Chambriá eu vi várias matérias aí chamadas de matéria ah, muito melhor do que o mercado esperava diz analista por quê? porque ela deu uma coletiva e falou que não ia machucar vocês vocês estão malucos caramba o que que é? os caras ela faz um carinho e fala tá tudo bem vocês acreditam? vai, entra no quartinho pô, que isso amigo pedindo é assim que neguinho é sequestrado certo? pô, que isso ah, entra na van pode entrar na van a van não tem janela moça não, é só para ter mais intimidade pô, amigo é assim que é sequestrado é assim que é sequestrado depois some e fica aí a avó com o gato que mora no apartamento procurando certo? então assim não dá não dá tem muita coisa que está discrepante aí mas vamos ver CCN Mineração não toca de jeito nenhum tá tudo bem